Pessoal, mais um videozinho aqui no canal, finalzinho de tarde, só para mostrar alguns tabas que acabei de finalizar. Como vocês podem ver, são tabas de churrasco, um pouco diferenciado do que vocês estão acostumados a ver aqui no canal. Geralmente eu mostro mais tabas de time, né? São essas tabas aqui que já fizeram grande sucesso e até hoje vendem muito no mercado. Mas tem uma tendência que está crescendo muito, pessoal, são essas tabas de profissões, né? Como vocês podem ver aqui, são tabas mais direcionadas para caminhoneiros. Esse desenho aqui ficou show de bola, deixa eu levantar para ficar melhor visualizar. Ficou parecendo mais um 3D, né? Então, pessoal, essas tabas que eu estou fazendo, assim, tabas de profissões, estou começando a fazer muito sucesso. Principalmente para quem quer dar de presente. Eu já fiz taba para médico, né? Pessoas que iam dar presente para médico, fiz o alugro de um médico aqui e tal. Ficou tudo show de bola, assim, algo mais personalizado mesmo. E assim, pessoal, essa é a tendência do mercado. É, tipo assim, quanto mais as pessoas descobrem como é feito essas tabas, mais elas, tipo assim, vão ficando mais exigentes. Porque elas sabem agora que não depende mais do fator humano, né? Para fazer uma taba dessa. Não é algo artesanal, assim, que você tem que fazer na mão. Simplesmente elas mandam o logo dela, ou uma imagem que ela quer, né? Que ela gostou ali. E manda para você. Pergunta se tem como você fazer uma taba dessa. E tem, assim, tendo como você desenhar, se você domina o Aspire ou o Articam, você consegue fazer fácil um vetor desse aqui. Uma imagem dessa. E, pessoal, assim, eu comecei a perceber que isso ficou mais, assim, que as pessoas começaram a exigir mais. Depois que eu comecei a mandar vídeo da minha máquina trabalhando. Porque daí então, elas não sabiam como era feita essa taba de churrasco. E, assim, depois que elas começaram a entender como era o processo, eu pegava uma imagem na internet e mandava para elas. Então, elas perceberam que, assim, que elas poderiam fazer praticamente quase tudo de, assim, de taba de churrasco, né? Vários temas. E isso é bom, entendeu? Isso é bom para o mercado. A gente não fica só limitado a fazer taba de time. Ficar, assim, ficar só limitado a uma coisa só, né? Porque nem todo mundo gosta de futebol. E abrir um leque muito grande, assim, para quem quer dar um presente. É show de bola, pessoal. Por isso é importante a gente fazer taba, assim, fazer essas coisas e botar vídeo na internet e no YouTube. Mandar para o grupo dos amigos no WhatsApp. A máquina trabalhando. Porque, assim, se você sair agora na rua e perguntar a uma pessoa se ela conhece o que é uma Rauta SNC, duvido você encontrar 10 pessoas que sabem o que é. Olha lá, se você encontrar uma pessoa e sair perguntando. Então, assim, quanto mais as pessoas saberem de um serviço de Rauta SNC, mais as pessoas vão procurar. Porque, assim, muitas vezes as pessoas se matam cortando alguma coisa em casa ali, na tico-tico, porque elas não entendem que existe uma máquina dessa. Ou, no caso, as pessoas nem sabem que tem uma máquina dessa aqui no Fudu do Quintal, né? Faturando aqui no Fudu do Quintal. Mas é isso aí, pessoal. O vídeo, para não ficar tão longo assim, né? Está ficando por aqui. Você que gostou do vídeo, você que gosta de curtir essas coisas que faço aqui na CNC, deixe o like aí embaixo. Se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever. Estou sempre postando coisas assim aqui, assim, coisas que eu faço na minha CNC. E, pessoal, vou deixar aqui embaixo um link do meu Instagram, né? Coisas que eu faço. Fiz um Instagram novo agora. Vocês que gostam de acompanhar o que eu vou fazendo aqui na CNC, vou postar coisas que eu faço no dia a dia. Vou até estar postando a foto dessas talbas aqui. E de outras coisas que faço aqui no dia a dia, como, às vezes, faço, sei lá, corto outros materiais, né? Como MDF, como PVC expandido, que eu faço aqui para outras empresas. Então, assim, mostrando o dia a dia, assim, de quem tem um router no fundo do quintal, assim, mostrando alguns serviços. Então é isso aí, pessoal. Finalzinho de tarde, agora vou finalizar aqui o vídeo. Vou dar uma limpeza aqui na minha máquina para a manhã e a gente já tocar o pau de novo, beleza? E é isso aí. Valeu e até o próximo vídeo. E é isso aí.